No meio do carro de fogo, a polícia já emitiu alertas aos vândalos que não param a ser investida contra os policiais. A gente foi orientado pela polícia a não se aproximar por questão de segurança, mas a gente percebe, olha, há um foco de incêndio próximo, próximo mesmo, às bombas do posto de combustíveis aqui na Antônio Carlos. A todo instante era possível ouvir o som das bombas. Em 2013, uma onda de manifestações tomou conta das cidades brasileiras. Onda de protestos deixa rastro de destruição em várias cidades. Semana termina com novas manifestações. No Rio, o protesto tem saques, depretação e confronto. Na Grande São Paulo, passeata fecha a Via Dutra. As chamadas Jornadas de Junho movimentaram a política brasileira e deixaram reflexos que duram até hoje. O movimento começou com protestos na cidade de São Paulo contra o aumento na tarifa de ônibus. As manifestações que se seguiram não tinham uma pauta definida. O que unia os revoltosos era a insatisfação com a política brasileira. A revolta logo se transformou em fúria. Não demorou muito para que houvesse confrontos entre os manifestantes e as forças policiais. A gente vê o batalhão de choque avançando aqui. Vamos acompanhar. Vamos ver até onde dá para a gente ir aqui com segurança. Ó, há um revide dos manifestantes, dos vândalos. Imagens inéditas gravadas pela reportagem do Estado de Minas mostram com detalhes a adrenalina e o clima de medo nos dias mais tensos das Jornadas de Junho em Belo Horizonte. Segunda-feira, 24 de junho de 2013. Naquela manhã, Belo Horizonte amanheceu depois de um domingo relativamente tranquilo. Mas o dia anterior, sábado, foi bem agitado. Milhares de pessoas saíram em protesto do centro em direção ao Mineirão. Impedidos de chegar perto do estádio, que recebia um jogo entre México e Japão, pela Copa das Confederações, houve confronto entre manifestantes e a polícia militar. Olha o senhor que vocês atingiram! Olha o senhor que vocês atingiram! A noite, alguns revoltosos vandalizaram concessionárias ao longo da Avenida Antônio Carlos. Dois jovens caíram de um viaduto que liga a Avenida Abraão Caram e foram levados para o pronto-socorro em estado grave, mas se recuperaram bem. Um casal que estava na manifestação teve os tímpanos perfurados por uma bomba. A mulher está internada com suspeita de traumatismo craniano. Na semana anterior, o clima já havia esquentado em outras cidades do país. A outra parte dos manifestantes seguiu para o Palácio dos Bandeirantes. E lá, a paz por pouco não acabou. Contra a vontade da maioria dos manifestantes, um grupo tentou invadir a sede do governo. A tropa de choque que estava lá dentro impediu. E os PMs usaram bombas de efeito moral. No Rio de Janeiro, também houve tentativas de invasão à sede do governo. Os policiais reagiram com tiros de pistola e fuzil. Manifestantes armados com bombas tentaram invadir o Palácio Tiradentes. Pelo menos nove manifestantes ficaram feridos. Três deles baleados. Um policial foi cercado e agredido. Na segunda-feira, 24 de junho, o clima em Belo Horizonte era de apreensão pelos incidentes de sábado e pela crescente de violência em outras capitais. Não demorou muito para que a tensão escalasse. Prata indica, 12 de junho, os policiales! Não sai no balai, não! Taca neles! A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Terça-feira, 25 de junho de 2013. O dia amanheceu com o anúncio de cinco propostas por parte da presidente Dilma para atender parte dos pedidos dos manifestantes. Após reunião com governadores e prefeitos, a presidente anunciou que convocaria um plebiscito para instalar uma Assembleia Constituinte destinada à reforma política. Além disso, seria feito um projeto de lei para tornar a corrupção crime hediondo com penas mais severas. Enquanto isso, a polícia militar preparava um esquema de segurança para o dia seguinte, quando, à tarde, a seleção brasileira jogaria no Mineirão contra o time do Uruguai. Durante a terça-feira, houve manifestações na Avenida Antônio Carlos, mas sem grandes registros de violência. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA No começo da tarde, manifestantes se deslocaram em direção ao Mineirão, onde a polícia se concentrou para garantir a segurança ao redor do estádio. A partir deste momento, começou o dia mais tenso das manifestações de 2013 em Belo Horizonte. E o clima de paz drogou os vândalos. Chegaram a desmanchar a barreira feita pela polícia militar. Eles atiram pedras a todo momento e a polícia chegou a reagir com algumas bombas de gato. Encontraram os policiais do outro lado do quarteirão e agora estão descarregando toda a raiva. Por terem sido cercado pela polícia, que abriu fogo mesmo com os manifestantes no perímetro correto. Na bomba! Na bomba! Na bomba! O próprio manifestante está apagando fogo porque quase incendiaram o bar aqui ao lado. Os homens estão avançando! O Corpo de Bombeiros, olha, tenta extinguir o incêndio desse caminhão baú Que os vândalos, os baderneiros, atearam fogo nele A gente vê, olha, muitos ferros retorcidos, madeira, todo material utilizado, placa Utilizado por essas pessoas para colocar fogo nos veículos No dia seguinte, a cidade amanheceu tentando entender as cenas de guerra da noite anterior O estado de Minas destacou na capa, Brasil vence, BH perde Esta imagem postada na internet mostra quando um jovem despenca do viaduto Ele foi atendido pelos bombeiros e levado para o hospital João XXIII Mas morreu pouco tempo depois Essa moradora que não quis se identificar disse que assistiu a destruição Vendo pela televisão e vendo pela janela também O tempo inteiro com medo, ouvindo bombas, ouvindo gritaria, explosões Muito fogo, muita fumaça, assim, foi pânico mesmo Na rua em frente, a quantidade de pedras impressiona Segundo testemunhas, elas foram usadas pelos vândalos para jogar contra a polícia Até hoje não se sabe ao certo as consequências das jornadas de junho de 2013 Especialistas de diversas áreas debatem sobre a origem do movimento O que ele se tornou e para onde ele nos levou O que é certo é que aqueles dias ficaram marcados para sempre Na história de Belo Horizonte e do Brasil Ale prisons de diversas áreas debaixo A 11.0 da Vilnius A 12.0 da Vilnius A 12.0 da Vilnius A 200.0 da Vilnius A 53.0 da Vilnius A 18.0 da Vilnius